Olá, hoje é 10 de fevereiro, o final de semana chegou, é sexta-feira e o Diário do Rocio também está chegando pra você, graças a Deus. Hoje com um tema bonito sobre proclamar a mensagem do Senhor, aquilo que a gente ouve cai no coração, a gente fala sobre a experiência maravilhosa que teve com Jesus, o anúncio é necessário. Por isso que a gente está aqui na TV, Rocio, nas redes sociais, chegando até você todos os dias com uma mensagem de paz, uma mensagem da Padroeira do Paraná, uma mensagem de Deus a partir da palavra para tranquilizar o seu coração, iluminar a sua alma, te ajudar aí no seu progresso espiritual. É por isso que existe o programa Diário do Rocio, é por isso que a gente agradece a sua parceria, seu apoio, a sua audiência todos os dias. Hoje, daqui a pouco, a gente vai ter uma carta de agradecimento que é também uma prova de que palavra anunciada gera vida na vida das pessoas, gera graças, milagres, bênçãos, e é isso que Jesus pede que a gente faça todos os dias, sem desanimar, e é isso que nós procuramos aqui através do Diário do Rocio. Nós vamos ver agora a palavra de Deus de hoje, o Evangelho, é um versículo só, mas narra uma experiência muito bonita, de alguém que não conseguia fazer, mas depois do encontro com Jesus, começou também a anunciar. O texto é de Marcos, capítulo 7, versículo 32, e diz, Veja só que interessante, falava com dificuldade, tinha um problema de surdez, mas depois que ele foi curado, a primeira coisa que ele começou foi, então, a proclamar, a falar sobre Jesus para todas as pessoas. Deve ser uma experiência maravilhosa, você ter essa limitação e, de repente, ser liberto disso. Que a gente que já fala que não tem dificuldades, graças a Deus, possa usar a nossa voz, a nossa inteligência, a nossa criatividade, a nossa capacidade de comunicação para falar sobre as maravilhas de Deus e também sobre as maravilhas de Nossa Senhora, especialmente aqui do Santuário do Rocio, que precisa tanto ser divulgado e conhecido cada vez mais no Brasil inteiro. Eu agradeço sempre você que nos assiste, principalmente você que compartilha esse vídeo, porque quando você compartilha, você está evangelizando. Sem perceber, você está fazendo uma ação de um bem imenso. Muito obrigado por isso. Uma forma também de você evangelizar é mandar para nós as cartinhas de agradecimento. Você já recebeu graças de Nossa Senhora, eu tenho certeza que já recebeu. E quando você manda para nós a cartinha, a gente vai mostrar aqui no diário, como é essa carta agora que você vai ouvir a narração. Carta de agradecimento à Nossa Senhora do Rocio. Saúde recuperada. Meu nome é Carlos Aníbal e sou de Paranaguá. Em março de 2017, comecei a sentir dores nos quadris e travamento na perna direita. Fui a Curitiba fazer uma ressonância magnética e acusou que estava com os dois fêmurs necrosados. O da direita estava em pior estado. Fui em dois médicos na capital. Um deles falou para não operar, que aguentasse mais um pouco, pois seria o caso de colocar uma prótese. O outro queria me operar de imediato, com a colocação de duas próteses. Entrei em desespero. Procurei e fiz contato com o terceiro médico, que analisou a ressonância e relatou que era um caso complicado, mas que via uma luz. Ele iria então perfurar o osso para ver se o mesmo reagiria ao procedimento, ou melhor, voltasse ao normal. Mas que seria um caso muito difícil de reverter. Solicitou que eu fizesse uma nova ressonância e voltasse dali a seis meses. Foi quando minha esposa falou, Carlos, vai no rocio conversar com Nossa Senhora. À tarde, fui lá na gruta com minha bengalinha e quando comecei a conversar com Nossa Senhora, eu me arrepiei todo. Parecia que meu coração ia sair pela boca. Foi então que comecei a chorar. No domingo, foi a primeira vez que fui na Missa das Nove. Ao chegar à igreja, encontrei o Padre Parron na porta. Perguntei se poderia me confessar e ele me atendeu prontamente. Quando fui me sentar, estava ansioso, aguardando a Santa Missa. Quando o Padre Parron começou a fazer aspersão com água benta e algumas gotas caíram em mim, quase desmaiei de tanta emoção. Naquele momento, comecei a chorar. Alguma coisa me dizia que eu estava curado e por três domingos fui sozinho na igreja, na Missa das Nove horas. E a emoção era sempre a mesma. Alguma coisa me dizia que eu iria me curar. Com o passar do tempo, minha esposa começou a me acompanhar nas missas e assim fomos fiéis. Eu sempre comia a bengalinha. Quando terminava a missa, eu ia com tanta fé tocar no Santíssimo e sempre retornava à gruta para conversar com Nossa Senhora do Rocio. O tempo foi passando, fiz uma nova ressonância e voltei ao médico seis meses depois. Eu já estava sem a bengala. Quando o médico viu os exames, ele me chamou e disse, O que você fez? A necrose sumiu. E eu disse, foi a Nossa Senhora do Rocio. Quanto mais passava o tempo, mais eu me sentia melhor. Fui em outro médico renomado em Curitiba. Chegando lá, ele pegou minhas duas ressonâncias, colocou em cima da mesa e falou, fale de sua vida. Após nossa conversa, ele foi ver a ressonância e disse, O que está aqui nos exames não condiz com os exames que fiz no Senhor, pois pelos exames você estaria hoje numa cadeira de rodas. O médico me parabenizou pela minha fé e disse, Só volte aqui se tua perna travar. Pode ser amanhã, daqui um mês, cinco anos ou nunca travar. Mas se quiser vir bater um papo comigo, você será muito bem-vindo. E assim a cada dia estou melhor. Toda vez que vou na gruta rezar, eu sinto um arrepio, uma sensação gostosa. Agradeço ao Padre Derson, que me pediu para contar minha história. O seu modo de conduzir a missa, suas palavras, me marcaram muito. E me ajudaram a manter firme a minha fé. Carlos Aníbal de Paranaguá, um devoto agradecido. Muito bem, a gente agradece essa carta maravilhosa. Veja que experiência bonita que pode ajudar as pessoas. A sua também pode. Então manda para a gente a sua cartinha também. Hoje a nossa programação aqui no Santuário é sexta-feira, é dia de novena de Nossa Senhora do Rússio, seis da manhã, três da tarde, sete da noite. Lembrando que no próximo dia vinte e quatro, das seis da manhã, começa a ser transmitida ao vivo pela TV Evangelizar. Vamos se preparando aí, você que mora longe, para assistir toda sexta-feira e participar conosco. Também tem a campanha Filhos da Senhora do Rússio. É com essa campanha que a gente consegue fazer essas transmissões, essas novidades aqui do Santuário, para que ele se torne conhecido cada vez mais. Muito obrigado. Se você já faz parte, se não faz ainda, é só mandar um WhatsApp para esse número que a gente vai entrar em contato com você. E os membros da campanha que fazem aniversário, a gente tem a alegria de celebrar aqui no Diário do Rússio, como hoje, dia 10, nós já temos aqui vários aniversariantes. Olha só. Tem a Firmina de Lima, de Curitiba, Letícia do Rússio, Edson Luiz Pereira, José do Espírito Santo, Jússi, Jane Cardoso, todos aqui de Paranaguá fazem aniversário hoje. Parabéns e Deus abençoe. Amanhã é sábado. Tem aniversário antes? Tem vários amanhã. Mas como não temos o Diário, a gente já celebra hoje com você. Soeli Nascimento Martins, Nassir Bueno de Souza, Jocasta Maiara, Paulo Felipe Ferreira, Milene Soares, Jociane das Chagas, Zilmara Braga Correia, Dirceu Pereira, todos de Paranaguá fazem aniversário amanhã, e também Deolinda Maria Lina, que é de Toledo, aqui no Paraná também. No domingo também temos aniversariantes, dia 12 de fevereiro, Lúcia Teixeira e Fernanda Margarete, as duas aqui de Paranaguá. Parabéns, Deus abençoe e Nossa Senhora proteja. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda bênção, abençoai essa água que vamos usar para pedir a proteção contra toda doença e todo mal. abençoai também, Senhor, os nossos objetos de devoção que expressam nossa fé. Concedei a Deus que, utilizando-nos da água benta e desses objetos de devoção, possamos nos aproximar de vós com o coração puro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Água benta em casa, é a bênção de Deus aí, pertinho de você. Bom proveito dessa graça divina. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.